Jogos com veículos, jogos de corrida, racing, com certeza é um dos gêneros mais populares que a gente tem para o mercado mobile E muitos de vocês tem pedido para trazer novidades desse gênero, seja para celulares Android quanto para celulares iOS como iPhones e iPads E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo E hoje, claro, eu vou trazer aqui um top 10 novos jogos aí para celulares Android e também para iPhones e iPads Mas antes de eu entrar em maiores detalhes nessa listagem, eu já queria mandar um salve para uma galerinha aqui Que compartilhou o meu vídeo anterior para os amigos aí através das suas redes sociais como Twitter, Facebook, WhatsApp, Discord, enfim, várias coisas E eles voltaram aqui no campo de comentários e disseram que eu compartilhei, então como prometido eu vou estar mostrando aqui cada um Porque realmente é a melhor maneira de eu estar agradecendo a todo mundo que tem ajudado a divulgar os meus vídeos aqui do canal O primeiro aqui é o Zangão Games, que disse que acabou de compartilhar no Discord Zangão, muito obrigado, você está sempre por aqui, abraços para você O próximo que a gente tem aqui é o Strike Black Matheus, Marlon Gamer, Luiz Fernando Pedro Lemos Lemos JD Fortunado, que é um cara que está sempre passando aqui no canal, deixando o like praticamente diariamente E agora compartilhando o vídeo com os amigos, então muito obrigado aí, JD Fortunado E claro, eu não posso deixar de falar aqui dos outros, como o Frank Fernandes da Silva, Mondragon K, João Vitor, Alex Bonk, Alex Matias E também Top Games, que é um cara que veio também lá pelo Zangão Games A todos vocês aí, meu muito obrigado, cara E se vocês aí que estão assistindo esse vídeo também quiserem ter aqui um agradecimento especial É só compartilhar esse vídeo com seus amigos através das suas redes sociais E utilizar o campo de comentários para dizer Barbudo, eu compartilhei, que com certeza eu vou estar agradecendo a todos vocês aqui Porque realmente ajuda demais esse tipo de divulgação Mas bom, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou estar partindo agora para a nossa listagem Que realmente é o que interessa e ela está muito boa Então, bora para o vídeo Bom, vamos começar a nossa listagem aqui com Rebel Racing Que é um game aqui grátis, que ele pesa só 93 MB Mas mesmo assim, cara, tem um visual muito bacana E a jogabilidade dele é muito polida, vale muito a pena você dar aquela conferida Bom, e se você está procurando um game de Rally, a gente tem aqui o Rally Furry X-Team Racing Que é mais um game grátis, que pesa apenas em 93 MB Que também é um game leve, mas também tem um visual muito bonito O game tem opções aí de você mudar a câmera para a câmera de longe do carro E aquela câmera que fica bem em cima É um game bem legal, cara, muito divertido e também possui gráficos bem bonitos E o próximo game da nossa listagem é o Cyberline Racing Que é mais um game grátis Só que esse aqui é um pouquinho mais pesadinho, 233 MB Mas o justificam pelo seu gráfico, que é muito bonito Que me lembra bastante aquele Burnout Paradise E é realmente um game também bem bacana Com uma ótima jogabilidade Agora, se você está procurando de repente um gamezinho aí mais casual Com uma pegada diferente E também um game que seja de moto Cara, a gente tem aqui o Clan Race Que é um game perfeito para você É um game grátis que pesa em 313 MB Ou seja, não vai ocupar tanto espaço aí no seu smartphone É aquele gamezinho com aquela pegada mais casual para você estar jogando aí na sua hora de almoço Ou no seu intervalo de escola Mas é um game bem legal e também bem viciante E falando de games casuais A gente tem aqui o Rocket Car Racing Que também é um game grátis Que pesa em só 91 MB E é um game que tem um visual muito bacana Mas a jogabilidade dele é mais simples E é mais vocês vão curtir demais É realmente um jogo muito divertido Agora, para quem curte toda a velocidade de um circuito oval Cara, esse game aqui é perfeito para vocês Que é o NASCAR Reach Mobile Que é um game grátis e também pesa 1 GB Ou seja, é um game mais pesadinho Mas com certeza vale muito a pena É um game muito completo E que, cara, leva toda a marca aí da NASCAR para o seu celular Bom, agora se você está procurando um jogo com visual muito bonito E que seja absurdamente leve A gente tem aqui o Rally Racer Evo Que é mais um game grátis Que pesa apenas 62 MB Pasmem com isso, cara Olha o gráfico e olha o tamanho desse jogo É realmente impressionante E o próximo jogo na acertagem é o Breakneck É um game também grátis Que pesa aqui 314 MB Esse game, o veículo não é o teu usual Vai ser uma navinha aí Meio que futurista E o game tem uma pegada aí, cara Muito interessante Que é a questão do aspecto de velocidade Que ele consegue transmitir muito bem para o mobile E o próximo jogo que a gente tem aqui na acertagem É o Grid Out Sport Que é um game que vai estar chegando ainda Em dezembro desse ano de 2018 E é um game pesadinho Que vai estar ocupando aí 4 GB de espaço no seu smartphone Ou seja, é incrível, cara Mas também olha o gráfico desse game É realmente uma portabilidade Praticamente do console para o mobile E chegamos aqui ao primeiro colocado Na nossa listagem Que, claro, é o Asphalt 9 Que é um game que foi super aguardado E possui realmente gráficos deslumbrantes É mais um game grátis aí Que vai estar pesando apenas 1.4 GB Então, meu amigo Jogaço aqui para vocês Mas é claro que é um game pesado Que vai estar precisando aí De um smartphone mais parrodinho Claro, se você é rico E tem um iPhone X, cara Você vai estar rodando esse jogo Com gráficos absurdamente lindos E se você donar de uns smartphones Por exemplo, da Samsung Uns Galaxy S7, S8, S9 Também você vai estar Desfrutando aí de gráficos muito bonitos Esse jogo é realmente impressionante O tão bonito que ele é E a jogabilidade também É impressionantemente boa Mas, bom, galera É isso Chegamos aqui ao final da nossa listagem Espero que vocês tenham curtido realmente Uma listagem bem interessante Lembrando que são todos os jogos Que foram lançados Há pouco tempo Então, são jogos aí Fresquinhos para vocês estarem baixando Lembrando que todos os links Para download, claro Estão aqui na descrição do vídeo Mais uma vez, cara Não esqueça de deixar o seu like Porque é importantíssimo Para estar ranqueando melhor Esse vídeo aqui No esquema de pesquisas do YouTube E se você não é inscrito, cara Já se inscreve É de graça E você vai ficar antenado Em tudo que rola de novidade Seja no mercado mobile Como também no mercado De PCs e consoles Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo Fui! Música 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 Tchau.